Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana, esse aqui é o meu sinal em Libras. Então, eu sou aluna aqui do IFB, eu faço o curso de gestão pública. Então, é importante as Libras aqui em sala de aula, porque alguns intérpretes, quando eles estão presentes em sala, alguns surdos, eles conseguem acompanhar o conteúdo que é ensinado em sala, para eles terem um melhor aproveitamento profissional no futuro. Mas se não tiver um intérprete presente em sala de aula, alguns surdos, eles podem ter prejuízo, eles não aprendem o conteúdo. Então, como é que eles vão colocar isso em prática no futuro? Olá, meu nome é Túlio, meu sinal é esse. Sou aluna aqui do Instituto Capes Brasília, faço o curso de gestão pública. Então, a importância da língua de sinais para o surdo é extremamente importante. O respeito à identidade surda, o respeito à cultura surda, é muito importante, a língua de sinais. Algumas questões, falta de intérprete de Libras, os surdos ficam prejudicados. Legenda Adriana Zanotto